Fala pessoal, eu sou o Rodrigo, esse é o meu canal e mais vídeos da série filmes que você deve assistir conta a história de uma raça extraterrestre de excelentes caçadores que para provar sua excelência vão em vários planetas em busca de seres inteligentes para desafiá-los e essa vez do planeta terra se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe compartilhar e é isso pessoal Música VTI Rio Música 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 Será sem cobertura, filhão. Isso é uma viagem só de ida. Após cruzarmos... Entendido, meus dois. Ei, Billy! Está bem, porque meu sexo é enorme? Só tem normalista por aqui. Esta droga aqui torna você um dinossauro. Eu e o Dante temos um cada um. Bem nojento, hein? Estamos no ponto de descer. Você nunca foi muito esperto. Você ainda não entendeu, não é, Dillon? Lembra-se daquela noite horrível, lembra-se... Sem um arranhão, sem um maldito. Eu vou escrever seu nome nas costas dele. E aí? Droga! Você matou um porco? Droga! Olha para ela, está muito assustada O corpo de Blades apareceu O porco deve ter neutralizado as armadilhas, meu Porque não há outros rastros Veio só pegar o corpo Está mal Está usando as árvores O que você viu, ontem? O que era? Mas... Continue Os roques foram mortos por um maldito camaleão Está querendo fazer gaça com a gente? Ana Sabe disso Fica a 20 ou 30 quilômetros, acha que o helicóptero irá esperar? Dylan, vamos enfrentar Deve ter sido ferido O sangue dele ficou nas folhas Sim Ele pode ver os cabos das armadilhas Talvez ele não veja isso Esta é a única passagem As velhas da vila fizeram o sinal da cruz E ficaram sussurrando coisas Parece Eles foram achados sem a pele E às vezes Quer dizer o demônio que faz dos homens os seus troféus Então, o que vamos fazer? Jogar isca Eu vou deixar da vila E aí A CIDADE NO BRASIL 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 VEMOS COMO VEMOS COMO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEMOS COMO VEMOS COMO VEMOS 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 A CIDADE NO BRASIL